Fala aí, Cronos de Volte! Nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo uma coisa muito louca e diferente aqui pro canal e eu espero que vocês curtam. Que é o seguinte, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês mágicas, cara, que elas não foram tão bem quanto o mágico esperava que elas fossem. Ou seja, deu errado. E é, mano, agora que já aconteceu fica até engraçado, né? Mas pra eles não deve ser muito legal não, já pensou, pessoal? Mas enfim, antes de eu mostrar esse vídeo, pessoal, se você ainda não me segue no Instagram, segue aqui, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então, só entra lá e digita Cronos Plays, me segue no Instagram, tem várias fotinhas bem legais pra vocês curtirem lá, beleza? Então é isso aí, clica no gostei também no vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Bom, pessoal, a primeira mágica é essa daí, o cara tá sendo todo acorrentado. Caraca, no pescoço, nas mãos. Eita, ele vai ficar dentro de um... Nossa! Colocaram ele dentro de uma jaula e vão trancar a jaula ainda. Caraca, galera, passaram o cadeado por volta da jaula também. Nossa, e colocaram a jaula lá em cima. Nossa, a jaula girando ainda. Tá, e o cara aparentemente tem que tentar se livrar de tudo pra conseguir sair. Só que ele já tá há dois minutos praticamente preso aí dentro, só há dois minutos. Mano, o cara tá há dois minutos preso e esse mágico aí, se eu não me engano, ele tem asma, velho. O que já dificulta mais ainda ficar embaixo d'água, né, galera? Imagina o desespero que não deve ser ficar embaixo d'água sem conseguir respirar. Cara, deve ser uma das piores sensações que tem. Nossa! Dois minutos e... Nossa, três minutos! O cara tá três minutos ali embaixo d'água, só há três minutos praticamente embaixo d'água já. E parece que não tá dando muito certo não, hein? Vai ter que pedir ajuda? Deixa eu ver. Aí, caraca. Nossa, ele... Nossa! Vixe, galera! Ele conseguiu tirar só dois cadeados do lado de fora, faltaram mais dois e eu acho que vão ter que ajudar ele, hein? É verdade. Nossa, velho! Os caras não desesperam pra conseguir ajudar ele, olha só. Caraca, velho! Não foi dessa vez, galera. Não deu certo nessa mágica. Imagina você ficar preso embaixo d'água sem poder respirar. Deve ser horrível demais. Bom, galera, a próxima mágica é essa daí que um cara, ele se... né? Ele colocou uma algema no pulso dele e também nas pernas e ele tinha que entrar, velho. Ele tinha que entrar meio que num caixão de vidro. Ele ia entrar num caixão de vidro, olha só. Os caras vão colocar ali... Caraca, o que será que vai acontecer? Olha só. E vixe. Entrou. Tá, colocaram ele no caixão, trancaram o caixão com cadeado também e vão colocar ele embaixo da terra. Bom, aparentemente devia ser pra ele conseguir sair do caixão, né, galera? Tipo, tirar todas as coisas que estavam prendendo ele e conseguir sair do caixão. Mas vamos ver o que vai acontecer, velho. Deixa eu ver, ó. O pessoal agora vai começar a colocar terra em cima do caixão dele. Nossa! Mano, imagina o desespero que ia ser enterrado vivo. Caramba! Ok. Ó, nossa. Colocaram um monte de... Já tamparam de terra por cima já. E agora eles vão colocar cimento. Caraca! Vão colocar cimento. E o que vai dar errado nessa mágica? Deixa eu ver. Estão colocando cimento no caixão. E o que vai acontecer? Nossa! Caraca! Vocês viram isso, galera? Mano, o cimento foi muito pesado. O cimento com a terra e quebrou aquela caixa de vidro que ele tava dentro. Ou seja, o cara ficou literalmente afogado no cimento e na terra. Caramba! Vai, olha isso. Nossa! Quebrou o acrílico que ele tava com aquela caixa de vidro. Quebrou. E ele teve que ser retirado lá as pressas. Olha só o cara. Mas quem ficou... Caraca, velho. Bom, galera. A próxima mágica é essa daí. Vamos ver. Tem uma menina ali com o negócio na mão de fogo. E tem um cara pedindo pra ela jogar, né? Tá. A menina vai jogar o negócio pro cara então. Deixa eu ver. Vai. Ela jogou. Nossa! Tá. Bom, tá aí tudo bem. A menina jogou o bastão ali pro cara, né? O bastão de fogo. Ela jogou meio mal, né? Porque o cara teve que sair da caixa dele pra conseguir pegar. Tá aí agora... Ah, não. Ah, não, velho. Ela tá com uma... Mano, olha a faca que ela tá na mão, galera. Mano, e o cara tá pedindo pra ela jogar a faca. A mulher já não conseguiu jogar direito o bastão de fogo ali. Quase caiu no chão. E agora ele tá pedindo pra ela jogar a faca. Caraca, isso aí não vai... Não. Isso não vai dar certo não, galera. Nossa! Mano, esse cara acorajou demais. Fazer mágica com faca assim. No meio da praça ainda. Todo mundo assistindo, galera. E ele tá pedindo pra ela jogar o facão. Será que ela vai jogar, mano? Vixe, galera. Ai, caraca, ela levantou o facão. Ela levantou o facão. Será que ela vai jogar o facão ou será que não? Ih, o cara já deu aquela rezadinha assim, já. Fez aquela... Jogou. Nossa! Caraca, olha a mão dele. O cara pegou o facão pelo lado errado, velho. Nossa, cortou a mão dele toda. Cortou a mão do cara todo. Ele tá ali, tipo, não, a culpa não foi sua, não. Ficou tranquila, mas... O cara pegou o facão pelo lado errado. Olha a mão dele. Nossa, velho. Caraca. Bom, pessoal, a última mágica parece mais com aquela que eu já mostrei do saco. Só que agora não é um saco, é meio que um papel. E, de novo, o cara tem ali embaixo um lápis, se eu não me engano. E aí? E agora? Ele vai bater... Ele vai... Nossa, velho. Caraca. A cara dele. A cara dele, tipo... Ui, caraca, bateu no lugar errado. Fincou o lápis na mão do maluco e ele finge... Ele tá ao vivo, né, o cara? Opa. Vamos fingir que não doeu aqui. E jogou pra fora o lápis. Pelo menos dessa vez aí foi o mágico, não foi a mulher. Nossa, olha isso. Caraca, galera, mais uma mágica que deu errado. Mano do céu. Caraca, o cara... Não, ele devia estar com a maior vontade de gritar, né? Só não gritou porque ele tava ao vivo na televisão ali. Caraca, que dó do cara, velho. Olha só. Coitado, vai que azar. Escolheu logo o errado. Olha só, foi quase. Ele ia bater nesse, de repente, no último segundo ele... Bateu no outro e já era. Perdeu. Perdeu ou não? Ganhou. Ganhou um furo na mão, na verdade, velho. Bom, pessoal, então esse aqui foi o vídeo mostrando cinco mágicas aí que deram errado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e tchau!